Música Ai meu tio Fica me procurando Já que a mulher dele não comparece Eu vou ter que fazer o papel dela Oi tio Oi Subenha Tudo bem? Tudo bem Eu estou ótima Mas o que você está fazendo aqui? Você não deveria estar no colégio? É que eu saí mais cedo hoje Ah tá No que eu posso te ajudar? Então eu queria saber se você pode me ajudar A subir o zíper da minha saia Ah Subiu o zíper da sua saia? Você não acha que essa saia é um pouco pequena não? Não tio O que é isso? Pra mim essas roupas estão ótimas Eu sou desencanada com isso Eu me sinto bem com roupa assim Entendi Você é desencanada então né? Oi família Eu posso saber Eu posso saber o que está acontecendo aqui? Oi tia Você não está vendo? Ele só está me ajudando a arrumar meu uniforme Quem disse que você pode usar o uniforme dentro de casa? Que eu saiba o uniforme é pra usar dentro do colégio Ai tia Que problema tem isso? É que eu não alcanço o zíper E eu tive que pedir ajuda pra ele Que atitude é essa? O que está acontecendo? Você não aprendeu isso aqui nessa casa? Vai pro seu quarto Não Espera Vem almoçar primeiro Eu não estou com fome Você me fez perder o apetite Eu não estou entendendo por que você está tendo esse tipo de atitude Eduarda Vai pro seu quarto por favor Ai meu amor Essa juventude né? Ai ai O que está acontecendo com essa menina? O que será que está passando na cabeça dela? Isso é idade mesmo né meu amor Mas faz assim Vai preparando o almoço Que a hora que estiver pronto Eu levo pra ela Ai evita de você encontrar com ela E vocês brigarem Tá bom meu amor Eu vou preparar o almoço então E você leva lá pra ela E conversa com ela Tá bom Oi titio Oi Eduarda Que susto O que eu posso te ajudar? Então titio Sabe o que é? Eu queria saber Se você pode me ajudar Em algumas coisas que eu estou precisando Mas eu não quero incomodar Tá? Algumas coisas é? Que tipo de coisa? Então Sabe o que que é? É que eu estou precisando de alguns materiais pra escola E como que eu vou te ajudar com isso? Com dinheiro né? Com dinheiro Eduarda Aí você não me ajuda né? Você sabe que eu estou desempregado Eu venho nas custas da sua tia Como que eu vou chegar nela e falar Me dá dinheiro Que eu preciso comprar material escolar pra minha sobrinha? Ah titio Faz essa pra mim Por favor Eu confio em você Pede pra ela Você pode Vai Ai caramba Assim você me coloca numa situação muito difícil Muito difícil Ai titio Por favor Vai Só essa Eu sei que você consegue Ai Tá bom Vou fazer o seguinte Vou ver com um amigo meu Se eu conseguir esse dinheiro pra você Na verdade já estou devendo pra ele faz um tempão né? Mas eu vou tentar Ai titio Obrigada por quebrar esse galho pra mim Você é o melhor titio do mundo Aliás Vou lá agora falar com ele Pra ver se eu conseguir esse dinheiro pra você Tá bom? Tá bom Ai meu Deus Estou com ele na palma da minha mão Oi meu amor Tudo bem? Então Estou ligando pra te avisar Que eu consegui o dinheiro Sim Aquele meu tio Tá doidinho por mim E ele vai arranjar pra gente Quer dizer Pra mim né? É verdade Espera só um pouquinho amor Eu acho que minha tia chegou Depois a gente se fala tá? Beijo Oi tio Tudo bem? Oi Eduarda Posso entrar? Sim Claro Fica à vontade Tenho boas notícias Sabe aquele dinheiro que você pediu pra mim emprestado? Uhum Sei Então Eu consegui o dinheiro Não foi tudo que você me pediu Mas eu consegui uma grande parte Ai tio Que bom Obrigada Eu sabia que você ia conseguir Você é um docinho Você sabe né? Tive que conversar muito com ele Mas ó Tá aqui Ai tio Muito obrigada Eu não sei nem como te agradecer Ó Quero te dizer mais uma coisa Não quero que sua tia fique sabendo hein Pra mim evitar problemas com ela Tá bom? Claro titio Isso vai ficar só entre nós Tá bom? Sem nenhum problema Ninguém vai saber Ó Outra coisa hein Quero saber se vai sobrar um pouquinho desse dinheiro né Pra gente sair Passear Tomar algo Claro que sim tio Lu Sem nenhum problema Ó Só a última coisa Já que eu me sacrifiquei tanto Pra ir atrás desse dinheiro Acho que eu mereço algo mais Em vez de um simples beijo Claro titio Eu não tenho problema algum com isso E aí? Você gostaria de me dar algo mais? E você? Aonde vai com essa mala? Ah tia Eu vou no acampamento Com meus amigos da escola Como assim o acampamento? Pra quem é que você pediu permissão? Ah Eu pensei que você já sabia Não Nem eu e nem seus pais Estão sabendo desse acampamento Bom Mas eu vou Como assim você vai? Bom tia Eu preciso ir O pessoal já está me esperando no acampamento Oi meu amor Oi Luciano E você? O que está fazendo com essa mochila? Olha meu amor Não consigo mais esconder Preciso falar pra você Mas nós estamos apaixonados Estão apaixonados Que palhaçada está acontecendo aqui Olha Eduardo Me explica Não Não é nada disso Ele está louco Louco? Como assim louco? Nós estamos apaixonados E vamos viver junto Eu não sei quem é mais ridículo O que está acontecendo aqui? Meu Deus Ela tem me dado tudo que você não me deu Carinho Carinho Amor Ela tem preenchido um vazio aqui dentro do meu coração Maria Eduarda Como você tem coragem de fazer isso com a sua própria tia? Na minha própria casa É isso mesmo que você ouviu Nós vamos viver juntos O que? Viver junto? Você bebeu, né? Você está ficando louco Não é possível Meu Deus Vocês são dois caralhos Eu quero vocês fora da minha casa Vai Vai, vai, vai E você também Vai, vai, vai Ei, ei Espera aí Ai, o que você quer agora, Luciano? O que aconteceu aqui? Por que você falou aquelas coisas pra sua tia? Porque não me interessa estar com você Eu estava com você quando você estava me dando dinheiro Agora que você não me dá mais dinheiro Eu não te quero mais Você consegue entender isso? Me esquece Ei, espera aí, espera aí Vamos conversar Ai, meu Deus do céu O que foi que eu fiz? Agora eu estou sem dinheiro Sem casa Sem nada Sem nada